Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, incluindo o canudo para evitar os sedimentos e as ervas, mas os egípcios antigos aperfeiçoaram o método de fabricação. A qualidade da cerveja egípcia era determinada por seu teor alcoólico, cor e sabor. Durante a era faraônica, a cerveja era a bebida alcoólica mais importante. O Estado e os templos a usavam com o pão para pagar os trabalhadores. Além disso, ela era incluída nas listas de oferendas de alimentos aos deusas e aos mortos. A cerveja era a bebida mais popular de cerimônias e festas, sendo o festival da embriaguez inteiramente dedicado a ela. Os egípcios antigos consideravam a cerveja muito nutritiva, o que lhe conferia um papel importante em seu cotidiano. Tanto os adultos como as crianças egípcias tomavam cerveja durante as refeições e os textos médicos a incluíam em centenas de remédios. Ela permaneceu sendo a bebida alcoólica mais popular até a era romana. As receitas de cerveja variaram com o tempo e dependeram da qualidade dos ingredientes. Os padeiros e os cervejeiros costumavam trabalhar lado a lado na mesma oficina ou casa. Muitas famílias produziam a quantidade adequada para consumo próprio, sendo que cervejas de melhor qualidade eram produzidas para festivais e outras ocasiões especiais. A receita mais básica usava cereal maltado como ingrediente principal. Também se usavam frutas como tâmaras, além de mel e especiarias. Depois de assado, o pão era esmigaleado e adicionado à mistura para iniciar o processo de fermentação. As enzimas do cereal quebravam o amido em açúcar e criavam um mosto espesso. Uma vez pronta, a mistura de pão e cereais era prensada e peneirada com água, para então ser adicionada ao malte. Após a fermentação, o mosto da cerveja era transferido para contêineres grandes e prensado novamente, com os pés ou com pilões. Quando já não continha mais impurezas, a cerveja era armazenada em jarros de cerâmica com uma tampa de argila. Não podia ser conservada por muito tempo e devia ter uma consistência espessa. Quase nada era desperdiçado. Os grãos restantes eram aproveitados para fazer pão de massa lêveda ou mais cerveja. Embora haja muitos registros sobre a elaboração de pães, a maior parte do que se sabe sobre o fabrico de cerveja no Egito Antigo provém dos textos do alquimista Zózimo, que viveu uns 300 anos após o reinado de Cleópatra. A doutora Dewan Samuel, uma arqueobotânica, propôs recentemente técnicas antigas alternativas para fazer cerveja. Porém, os especialistas não conseguem replicar a cerveja autêntica, pois ainda não conhecem todas as técnicas e ingredientes usados pelos egípcios antigos. A comida era preparada no chão até o Império Médio, quando as mesas de cozinha foram introduzidas. A introdução do trigo duro melhorou a qualidade do pão, proporcionando uma melhor alimentação às classes média e alta. Contudo, os pobres seguiam uma dieta à base de papa de vegetais, pão macio ou cevada. A massa era amassada à mão ou com os pés, e quando estava bem misturada, adicionavam-se frutas, nozes, mel e especiarias. Para fazer o pão crescer, acrescentava-se massa lêveda ou fermento proveniente do fabrico da cerveja. Os fornos tinham um formato circular ou de colmeia, e eram feitos de argila ou tijolos. Se não houvesse nenhum forno, o padeiro fazia pão achatado sobre a areia quente, uma técnica ainda usada por alguns berberes. Os egípcios antigos tinham que enfrentar as partículas de areia que o vento soprava sobre eles. Apesar de seus melhores esforços, a areia sempre acabava parando na comida. Além disso, as partículas dos fornos e das pedras usadas na moagem dos grãos também contribuíam para o desgaste prematuro dos dentes. A equipe tentou retratar isso com animações de pessoas com dor de dente e plebeus varrendo areia.